Ah, ainda bem que a gente conseguiu chegar. É, finalmente. Ah, mas o helicóptero foi bem que boa, né? É, foi até que... É esse prédio aqui, ó. É confortável. É esse daqui, logo da frente? Nossa, infeliz... Mano, na moral, eu queria ir pra Miami, mas já que não deu pra gente ir lá no apartamento, tinham que ir pra Nova York, né, mano? Ah, Nova York também é um lugar legal. Sim, sim. Então vamos entrar aqui. Esse aqui. Onde fica a minha cobertura? Ah, é. Deixa eu falar. Bom dia, bom dia. Ô, Ariel, tudo bom? Ah, bom dia, senhor Eric. Como vai? Tudo bem. Eu posso subir? Eu vim passar uns dias aí. Ah, sim, sim. Pode subir, sim. Ah, obrigado. E quem é esse que tá aí? Esse é meu irmão. Ué, você não me conta pras pessoas, não? Você sumiu por quase dois anos aí. Ah, é? Vamos? Mas enfim, eu sou o irmão dele. Ah, sim. Pode ir. Vem. Obrigado, Ariel. De nada. Cadê? Ah, não. É aqui. A minha porta... Ah, aqui. Até o meu é diferente, ó, Jack. Ah, que legal. Hum, vai ter que subir um de cada vez. Ah, eu espero aqui. Tá. Eu vou lá, então. Ah, que demora! Uh, eu acho que é esse andar. É, chegou. Eita, a porta tá meio... Pronto. Aê. Então, preparado? Sim, tô preparado. Seja bem-vindo à minha casa. Uou! Deixa eu fechar a porta aqui. Nossa, mas que... Nossa! Esse aqui é o quem? E aí, quem? Beleza? Beleza. E aí, cara? Como é que tá? Cuidou bem da minha casa? Sim, sim. Ah, beleza. Esse aqui é o Josuel. E aí, Josuel? Olá! Tudo bom? Tudo. Jack, aqui lá é o mordomo. Esse aqui é o cara que controla o bar, né? É, sim, sim. E tem também o chefe Johnson. E aí, Johnson? Ah, olá. Tudo bom? Tudo. E com você? Ó, vou querer um jantarzinho da hora hoje, hein? É, tá já. Ah, é, obrigado, hein? E aí, esse aqui, Jack? Ah, esse aqui... Você quer conhecer o quê primeiro? Ah, eu quero conhecer o meu quarto. Tá bom, não. Antes é o meu quarto. Ah, deixa eu ver o meu quarto aqui primeiro. Nossa! Jack, Jack. Jack! Meu Deus do céu! Olha essa cama! Ah, que é! Esse é o meu quarto. Tô curtindo o meu quarto. Hã? Esse é o meu quarto, tá licendo. Ah! Eu vou te apresentar o meu quarto aqui, ó. Tem uma hidromassagem aqui. Ah! Peraí que travou. Então, tem esse negócio aqui que é do pai, tipo, nem é meu, tá ligado? Não, o pai sempre gosta disso. É, o frigobar tá cheio de refresco, água, refrigerante, suco. Ah! Aí tem aqui minha cama, meu... É, aqui tem, ó. Abre essa armada. Hã? Ô, louco! Só bolacha. Que maneiro! E aqui tá meu setup gamer. Nossa, bem bacana. Sim. E agora, quer conhecer o quê? Ah, quero conhecer o meu quarto, que deve ser a mesma coisa do seu. Tá bom, onde é que tá? É, tá aqui. É, aqui? É, aqui do lado. Ah, deve ser enorme. Entra, quero ver junto com você. Faz mal tempo que eu não... Mas... Nossa, eu falei pra tirar esse fregão e essa vassoura. Ah, mas não tem onde pôr. Esse aqui é esse o meu quarto? Aham, absoluta. Isso parece ser um quarto de empregado. Não, esse aqui é o quarto do Jack. O meu quarto? Ah, tinha que mandar tirar esses ossos daqui. Eu não vou ficar realmente nesse quarto? É... É... Pode descansar, tá, Jack? Tchau. Oh! O quê? Nesse quarto? É o quarto, já não tá bom? Tem uma cama, tem um abajur, tem um despertador e tem esfregões, vassouras... E nem computador tem. Ainda bem que eu trouxe meu notebook. Ah, paciência. Banheiro, quer conhecer? Ah, quero. Pelo menos isso deve ser bacana. Aqui, ó, banheiro. Ó, ó, que legal, hein? Oxe, vou passar as leis de madrugada deitado aqui. Jack, Jack. O quê? Esse banheiro aqui é do meu quarto. Esse aqui é só pra mim, pro dono da casa. E onde é o meu banheiro? É aqui. Vem aqui, eu vou te mostrar. Lá lá, lá lá lá. Seja bem-vindo à sua suíte. Mas o... Você não quer dizer que eu tô pendurado? Eu falei tirar isso aqui. Ih, o próprio jeito ficou logo na minha cabeça. É isso? Eu falei pra tirar. Eu tinha falado pra eu colocar embaixo. Nossa, peraí, faltou água, mano, no seu banheiro. Ah, sério? Ok. Eu ia tomar banho pra falar nisso. É, tem uma pia, não tem? Vou te ensinar. Ah, caso você queira, tem um lugarzinho que eu conheço aqui que tem uns banheiros bem legais. Lá tem chuveiro. Ah, é? Onde é que é? Ah, eu acho que... Ah, eu não lembro. Ah, sim. O Chafariz. O Chafariz. É, do Central Park. Eu é que não vou mais tomar banho no Chafariz. Ô, seu Ken, tem que colocar água aqui no banheiro do meu irmão, tá sem nada. Ah, beleza. Ah, gostou? Não. Essa aqui é... Eu achava que seria algo melhor. Essa aqui é a minha TVzona. Ah, pelo menos isso eu posso assistir, né? É... Pode. Ah. Não, mas o seu quarto é legal, cara. Legal? Então quer trocar comigo? É que eu sou o dono da casa, né? Desculpa. Ah. Você... Mas, mano, na série elas vão ser legais. Olha essa televisão aqui, ó. Ela é curvada. Nossa, tem uma televisão até aqui. Que legal. Ah, esqueci do meu negócio. Quero ver se meu notebook tá aqui. Ah, meu notebook aqui. Não, esse notebook... Pelo menos eu trouxe o meu. E agora? Eu vou fazer o quê? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ai, que... Ai, que preguiça, amor. Eu vou colocar a minha mochila lá e arrumar minhas coisas na gaveta. Pelo menos isso. Não sei se vai caber tudo. Eu trouxe umas coisas aqui a mais, achando que eu teria pelo menos um guarda-roupa maior. Ah, aquele desentupidor que eu tenho que trazer pra aqui. Ah, agora que eu vi um negócio, Jack. Aqui no seu banheiro. Você não tem lata de lixo. E onde eu vou jogar o bicho? Na privada? Ah, é com você. Nossa, agora que eu vi, você também não tem janela no banheiro. Ainda bem que... E como? Ainda bem que esse é o seu banheiro. Meu Deus, vou ter que levar um saquinho de oxigênio. Deixa eu ver se o meu tem a janela. Ah, mas o meu tem a saída de ar. Saída de ar, meu Deus do céu. Eu não, eu não tenho nada aqui. Ah, Jack. Já usaram antes de mim, velho. Alguém usou antes de mim? Não, olha lá. Eita lá pra você ver. Não usaram. Mas tá um cheirinho esquisito. Me tira daqui. Você é o quem? Tem que fazer uma, acho que uma ventilação no banheiro do meu irmão. Ele tá, acho que alguém usou. Quem que foi, senhor? Sabe? Não sei não. Pô, senhor, não tem problema. Aquilo ali é o banheiro do Jack mesmo. Me tira daqui. Não tem tranca por dentro. Ah, obrigado. Que tipo de banheiro não tem tranca por dentro, mas sempre por fora? É da minha casa. É igual a sua porta, ela só tem tranca por fora, não tem por dentro. Então por quê? Você tranca seus empregados aqui? Não, eu sei que não é quarto dos empregados. Os empregados não moram aqui. Os empregados moram no apartamento aqui de baixo. Na verdade... O quê? Na verdade... Você tem um apartamento para os empregados e para o seu irmão você dá um quartinho desse? Não, um apartamento não. Não, eu dei... Na verdade, eu dei a... Acho que os quatro... Tipo é... Um, dois, três... Ah, sim, tem... Os três andares para baixo são meus, que são dos meus empregados. Eles moram lá. Ah, eu não posso ficar com nenhum desses andares, não. Eles têm uma suíte igual a essa aqui. Eu não posso ficar com um desses andares. Ah, fala com eles. Ah, eles não vão deixar. Então, é... Ele apresenta o seu quarto, pode ir lá, você vai gostar pra caramba. Tchau. A gente vai sair daqui a pouco, hein? A gente vai lá na empresa, então você arruma. Ah, beleza. Com uma roupa decente. Viu, decente. Ok. E aí, Jack, tá bom? Bom? Ai, ai, essas séries vão ser muito legais.